Meus cumprimentos ao presidente da mesa, João Vitor Schoemelis, demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, plateia que nos prestigia a todos, uma boa tarde. Hoje, venho falar sobre um tema muito importante, o álcool. Alcoolismo, vida em jogo. O alcoolismo é um vício que atinge muitas famílias brasileiras. É um mal que fere e mágoa muita gente, deixando muitas famílias sem saber o que fazer. Muitas vezes quero entender por que as pessoas se tornam dependentes do álcool. Será uma fraqueza ou uma doença? Difícil de saber e aceitar. Quantas pessoas perdem a vida por causa do álcool? E também tiram muitas vidas? Segundo o jornal O Globo, o alcoolismo não traz felicidade. Ao contrário, traz aborrecimento. Mais de 3,3 milhões de pessoas morrem em todo o mundo em consequência do consumo nocivo de álcool. Este consumo não é somente de pessoas mais velhas, mas é também de jovens de entre 20 e 29 anos. Segundo a pesquisa, a cada 36 horas, morre um jovem brasileiro de intoxicação aguda por álcool. Com licença. Sim. Poderia me conceder um minuto? Sim. Me conceder uma parte. O alcoolismo provém também desde os 15 anos, desde a juventude, quando o fato de provar, o fato de experimentar um pouco, faz com que o adolescente, que mais tarde se torne um adulto, ele goste do álcool, das bebidas, prove outras. E daí provém o alcoolismo. Os pais que dão essas bebidas para os adolescentes desde cedo, têm que ter esse conhecimento de que não é certo. Ou até mesmo nas festas de 15 anos, nos quais há essas bebidas, eles têm que ter o conhecimento de como isso é prejudicial para o resto da vida. Muito obrigada. Milhões de pessoas morrem... Perdão. Este consumo não é somente de pessoas mais velhas, mas também de jovens. Segundo a pesquisa, a cada 36 horas, morre um jovem brasileiro de intoxicação aguda por álcool. Outra complicação decorrente de mau convívio familiar de álcool e da educação. Ocorre também o consumo precoce, onde adolescentes já fazem uso do álcool. Muitas vezes até com o consentimento dos pais. Acredito que a partir do momento que as pessoas perceberem o mal que o álcool faz, talvez poderão dar mais valor à sua vida. Você conquistou um dos tesouros do seu coração, a que chamamos virtude. Pense nisso. Obrigado pela atenção de todos.